Salve camaradas, como estão? Aqui é o Mendu da Vanguarda Metal Revolucionária. Estou passando aqui hoje para deixar uma dica de leitura para vocês, certo? Então vai aqui a dica, ó, As Veias Abertas da América Latina, Eduardo Galeano, certo? Esse livro aqui mostra que o nosso país e a América Latina, de modo geral, vem sendo saqueada há muitos e muitos anos pelos países imperialistas, certo? Então é uma leitura aí fundamental para entender as crises na qual a gente vive hoje, tá ok? Fica a dica aí então, As Veias Abertas da América Latina. Avante camaradas!